A atividade que você mais executa normalmente, ou ainda, vou editar fotos, vou trabalhar com fotos aqui, eu gostaria de entrar e já ver meus programas de fotos, bibliotecas de fotos abertas. Então você crie uma outra atividade que só vai trabalhar com as fotos, com os programas de edição de fotos, por exemplo, isso te foca. E também é independente, não interpreta a outra atividade que você estiver fazendo paralelamente. Você pode criar, isso é uma coisa muito útil para quem faz muita coisa, tem que ser de muita produtividade, a uma na moda, esse espírito que é adequado, tá? Bem bacana mesmo. E é totalmente personalizado, você não está preso, tá? Você pode ir lá adicionar os programas que você quer, você pode ir lá adicionar a folder, perfis de MCN, por exemplo, o Copete, que é o nosso mensageiro padrão, que fala em todas as redes. Você pode ter o Copete profissional e o Copete pessoal, por exemplo, em duas instantes, rodando em atividades diferentes, é possível fazer isso também. É simples para você fazer a troca. É tipo, no conto justificado, você troca de atividade, por exemplo, tá? Então aqui tem a atividade, como é uma pessoa, um minutinho, né? Aqui é a parte de você configurar a atividade independente, assim, comportamento, um efeito, troca, qualquer coisa do tipo, né? E aqui tem várias atividades, uma atividade rolando, que é uma parte de edição de fotos, então eu tenho a minha galeria de fotos aqui, tá? No fundo, o editor, o editor, o editor de fotos e os programas que estão relacionados a fotos abertos, por exemplo, a um clique de distância. Eu não precisei entrar, caçar os programas e ir lá, abrir o registrador de arquivos do Google, por exemplo, para eu procurar e ir atrás para você. Isso dá produtividade para a gente, né? E hoje é assim, tem muita dinheiro, a gente não tem muito tempo, tem que ser produtivo, né? Então, o ambiente da atividade que favoreça a produtividade é sempre bom. E o activity perfeito é esse pensamento, de dar mais produtividade, mas sem complicar também, tá? Daí não é complicar também. Isso é bem simples de fazer, bem tranquilo. Então aqui é o aparelho de multimídia, tem lá o terminho de música, tem o vídeo de música, você pode configurar o mapa rodando, como se for. Aqui tem todos os vídeos que se tem instalado e rodando naquele momento, tá? Então a gente traz todas as informações. E aqui são várias ações rodando ao mesmo tempo, para você ver que uma situação totalmente independente, né? Aqui você está vendo as atividades, e aí eles mostram para você, por independente, então cada atividade você pode ter um controle só dessa, ou só dessa e assim por diante. Você vai ter, tem esse controle, tá? E, por exemplo, aqui são mais telas, né? Aqui a gente tem... Aqui é um contentor de pesquisa de programas, então você agita ele de uma forma, que você crie um desktop virtual com seu menu inicial, que você vai acima do nosso computador, tá? Então é o texto das programas, você digita lá, ele procura, vai ter o ordenador de pesquisa, e tem algumas coisas já pré-prontas para você, tá? Tudo isso é configurado. Aqui tem mais telas. Aqui também é o nosso menu de biólogo se rodando, que é uma versão também, a 3.6. Como nós falamos, né, incentivamos e gostamos da escolha. A escolha é sempre boa, então vamos falar um pouquinho do segundo ambiente desktop que nós fornecemos também, que é o de novo, o de novo 3, tá? Então a gente tem ele para entrar dentro do celular do sistema, né? Ele é bem repetido também. Não tem... a gente não falou uma coisa assim que vai com o nosso sistema, então ele é bem... é como o pessoal da gnome tem som no sistema, a gente está colocando ele no nosso desktop como o pessoal da gnome tem som, então a gente não coloca muitas... vamos chamar de pilulas, ou coisas... ou muita modificação que possam comprometer a ideia de ajudar o gnome, tá? Diferente de outras servições, cada uma vai lá e coloca o seu jeitinho, tá? A gente procura não fazer isso. Deixa isso para você fazer. É um convite para você. Entenda o sistema, mude o sistema como você quiser, não como a gente quer, tá? Então aqui é a carinha do gnome, 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 gnome e tal. Pode ver que já tem cinco as duas palavras que você faz com acesso a mim, você assiste o gnome também, tem por cento de compatibilidade e tal. Vamos supor que você não goste do... do Bunch com o player mutimista, gosta de uma roca. Você pode muito bem rodar uma roca que é do KDE, dentro do gnome, assim como você pode rodar o Bunch que é do gnome, dentro do KDE e por aí vai, tá? Então aqui é o indicador de papo, se você não quer interpastar o GNO, tá? E a gente tem algumas moedas bacanas para indicadores de sistemas. A gente também não pensa só no usuário final, a gente tem que pensar no cara que vai colocar lá no nosso banco da empresa, ou na sua escola, você não vai colocar as três, quatro máquinas da sua casa lá, o que você pode fazer para a dia inicial? A gente tem algumas ferramentas que a gente disponibilita para você fazer isso, né? Então, por exemplo, aqui a câmera do vibrador, o IAST, que ela... na verdade é que o skinchorce foi errado, eu vou usar aquela ali, atrás, lá da frente, beleza? Eu vou pegar aqui o gozinha que aconteceu para vocês, on the fly, dá um segundo, tá bom? Aí eu falo do IAST com o futuro. Eu falo do IAST com o futuro. Vamos lá. O que eu posso... O barromalho do CC? Não. O barromalho do CC? Não, mas ela vai sair, tem que quando ela sair? Não, eu não vi. O shaft ali em cima e a saída fechada. Ah, pero o patient é? Não, é muito legal. O que é isso? Então, a gente tem o IA, como eu estava falando, mas a nossa ferramenta, a nossa painel de controle. Essa aqui é a versão do software, aqui é a versão web também, para utilizar o título, o mesmo recurso. Então, aqui você faz toda a parte de gerenciamento do trabalho. Então, como pode ser, nesse caso aqui é do meu computador, meu notebook, tá? Então, eu tenho cores aqui para o meu notebook, então, por exemplo, a parte do software. Uma coisa que o pessoal sofre quando vem do Windows para Linux, né? Aonde que eu instalo o meu software, onde que eu procuro o software? A gente já coloca aqui, para você, na aba de software, com algumas coisas. Por exemplo, produtos complementares, repositórios do software que a gente já pode te recomendar para você usar, tá? A parte de atualização, que dá um programa, um pacote, que é mais, que até que a gente chama no mundo Linux, né? E aqui tem a nossa partilhização do software. Nessa interface, que você vai selecionar, vai verificar o seu autorizado, atualizações, vai instalar um programa e por aí vai. E aqui, os repositórios, a gente vai configurar os seus repositórios. Porque assim, o pessoal tem um negócio assim, instala o sistema, pega o CD, instala, né? E esquece de configurar o repositório. A segunda coisa que você tem que fazer no sistema Linux, independente de qualquer outra distribuição, você tem que saber quais são os repositórios do software que você tem disponível. Porque é através desses repositórios que vocês vão conseguir instalar programas. Não adianta vocês irem lá no baixo aqui, procurar lá, vamos supor, o Flash Player para Linux. Por isso, vocês vão achar o Flash Player mais complicado para instalar. Tendo que a distribuição que você está usando, dependente de qual seja, já tem ele lá prontinha a um clique de distância. Então, é importante que você faça, conheça a distribuição que você está usando, procura informação e a limite. No nosso caso, quando você clicar aqui, a gente vai utilizar uma lista de N repositórios que você pode usar. Então, tem para desenvolver o PHP, tem o VirtualBox, tem o Java, tem o Multimedia, por exemplo. Por questões de licença, a gente não coloca nenhum software proprietário para instalar. Mas a gente dá um repositório que tem esses softwares proprietários. Por exemplo, codec de MP3 é proprietário, a gente não traz ele no padrão. Tá? Algumas, alguns codecs de vídeo também, alguns drivers de placas de rádio também são proprietários. A gente não traz ele de pé instalado. Mas você pode ir lá e instalar através dos repositórios, tá? Você sempre vai utilizar um novo repositório? Sempre, sim. Através, você pode usar o próprio IaaS para fazer isso, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre o Build Services também e eu vou falar um pouquinho mais sobre repositórios. Sim, eu vou falar um pouco mais sobre o SUS, mas eu sei se acontece isso também. Do... Do Bundo. Estar no Bundo, personalizei pra caramba ele. Mudei o ambiente, a aparência, programas padrões, uma série de coisas. Aí, vou atualizar para uma versão nova, versão do ano lá. E, geralmente, dá problema. Acontece algo parecido com o SUS e se não acontece, por quê? Olha, é aquilo que eu falo. Só vai acontecer se você não configurar os repositórios perto, tá? Eu tinha pedido que era o público de configuração, tá? Assim, eu falo aqui que é o trabalho que eu sempre falo sobre configuração, de pessoas que usam o IaaS para a língua. O pessoal mais soft, que no caso parece ser feito. Atualização de soft. Na 12.1, você tem a 11.4 toda acostumada, tá? Você, antes de fazer a atualização, você tem que atualizar os repositórios que você adicionou ao nosso computador para o 12.1, tá? Porque muita coisa aqui não está no repositório oficial, porque assim, automaticamente, a gente só atualiza os repositórios oficiais automáticos. Ou seja, atualiza os repositórios que vai estar aqui, só os oficiais vão ser atualizados automaticamente para o 12. os outros repositórios vão ficar desabilitados, porque estão na versão anterior. A gente não tem como fazer esse controle, assim, ah, atualizar automaticamente sim ou não. Porque aí não sabe o que o usuário fez, tá? E é isso que quer o sistema quando você atualiza de uma versão de A para B. Mas o que podia daria? Daria um erro de atualização, então? Daria um erro de atualização, então? E atualiza o sistema, vamos supor, por exemplo... Por exemplo, você está acostumado à articulação MP3 lá no Maroc, por exemplo. Daí você pegou a MP3, dá aqui no Store, você colocou o produtor em pódio e colocou lá. Quando você faz atualização, esse MP3 atualizou rodado. Porque o driver não foi atualizado, porque ele não fazia parte do repositório oficial. Tá? Então, esse pequeno... Não parou com isso, mas o público sumiu. Exatamente, exatamente. Você vai ter que instalar de novo, fazer todo esse trabalho que você já fez anteriormente. Agora, se você já conhece, mas não funciona o repositório do software, Então, antes de tentar atualizar, atualize os seus recursos mais adicionais para a versão que você está colocando. E aí você não vai andar, vai ficar bem reduzido. Isso vale para algum, para a Fedora, para qualquer outro. Tá? O grande lance do livro é que aí o pessoal se perde, todo mundo vem daquela cultura de ir no baixo aqui, baixo salto e ele instala. Aí, quando você atualiza a versão, aquele solto que você baixou, baixo aqui, para funcionar. Justamente por causa disso, porque a gente não tem como falar para vocês da onde que vem aquele solto. Tá? Então, a gente... Uma coisa que eu pego muito no ar longo do pessoal, como você vai falar, até usar Linux, é um pouquinho em cima disso aqui. Repositório do software. Entender o que é um repositório do software? Para que que lhe serve? Você quer instalar um programa? Aonde você vai? E para Linux? Não adianta... Não é o momento em que vocês vão baixar aqui, ou no super download. Não vai funcionar. Vai funcionar naquele momento. Depois do tempo, vai dar teste. Vai estragar o seu sistema. Você entra com uma rádio desgraçada do Linux. Você vai falar, como é? Daí não fecha. Então, na verdade, não é que não fecha. Você fez algo que não está de acordo. Entendeu? Então, isso a gente tem que ter em mente. Tá? Eu queria fazer uma pergunta. É que assim, eu vou só usar...